Boa tarde meus amores, tudo beleza? Eu espero que sim, iniciando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é dia de compras, gente, desde aquele dia que eu falei assim, ah, acho que a gente vai fazer compras, a gente vai fazer... Não fizemos, e hoje que a gente tá indo pra fazer compras, não fiz a lista, né amor? Não fizemos a lista do que realmente a gente precisa comprar, mas assim, vamos passando pelas plateireiras, pelos corredores, E aí o que tiver, precisando que eu lembrar, a gente pega. Enfim, tô levando vocês hoje, nunca levei vocês, quer dizer, faz tempo que eu não levo vocês pra compra, compra mesmo, né? Desde quando Valentina nasceu, a gente só tá comprando aos poucos, o que a gente precisa pra semana. Mas a gente gasta muito mais desse jeito do que fazer uma compra realmente, então a gente tá indo agora. Tô aqui, coloquei um look bem despojado assim, porque tá calor hoje, por que me parece? Esse meu bebezinho tá aqui, ó, botei as pernas dela pra jogo, né filha? Calma aí, gente, que essa... acho que... sei não, mas tá suja essa imagem. Botei, ó, perna pra jogo, e é isso aqui, né amor? Papai tá ali, digam oi minha vida. Oi minha vida. Oi. E é isso, inclusive eu tô aqui também já editando a capa do vídeo, de um dos vídeos, na verdade, que eu postei hoje. Então se você não tá... se você tá perdendo os vídeos, gente, que é inclusive o vídeo que eu tô postando agora, é o último dia da gente ir no sítio. Se você não viu esses vídeos, corre, porque tá bem legal. Eu apresento pra vocês o vídeo, o quarto, ou o sítio, o quarto, enfim, tô até nervosa pra falar. Mas é isso, gente, eu peço pra você então já deixar aquele seu gostei, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito pra fazer parte da família, ativa o sininho pra receber todas as notificações, não perder nenhum vídeo e bora pro vlog. Chegamos aqui no mercado, a gente sempre faz compra aqui no açaí. Eu não sei se é açaí ou açaí que fala, mas aqui é um atacadão e as coisas são bem mais baratas. A gente quer pegar um carrinho que tem o trocinho, senão eu vou ter que voltar e pegar o bebê com o porto e colocar no carrinho, porque eu queria mesmo aproveitar e gravar bastante pra vocês, pra vocês verem como que é a nossa compra. Né, menininho? Né? A gente não encontrou aquele outro carrinho. Tava sujo, né, amor? Aí o Rob pegou de novo o bebê com o porto e colocou ela assim de lado. Vamos ver se a gente consegue colocar as coisas ali na frente. Mas eu acho que o espaço é um pouco pequeno. Não sei, vamos ver. Aí já estamos aqui dentro do mercado, vamos passar por essa fileira. É fileira que a gente fez? Corredor. Primeiro, depois a gente vai pros outros. A gente fica assim, ó, dando zigue-zague, zigue-zague. Não, a gente não curte muita besteira, né? Ele já tá com um sacão na mão de salgadinho fofura. Gosteira. Hã? Não gosta não? Não curte sim. Aí depois ele fala que sou, que ficou muita besteira. Bagulho é R$2,00, os caras vêm. Vai te cebolando? Vai te cebolando. Vai, que eu também curto. E pega um Doritos lá pra mim, por favor. Doritos? Não vai comer isso aqui? Não, eu quero um Doritos. O quê? Eu quero um Doritos. Não, eu tenho um Doritos. Se você não pegar, eu vou pegar, vida. Não tem por que você ter isso. Eu quero um Doritos. Não, não tem Doritos. Então deixa esse, esse daí. Ninguém vai pegar. Pô, não. Vida, eu vou pegar o Doritos. Vou assim, eu deixo você levar esse. Quanto quer? Pega, não. Tem que ser ou essa, ou essa, ou essa, ou essa aqui, ó. Essa barata, essa aqui, ó. Essa aqui tá mais barata? Muito, muito barata. 3,95, essa aqui tá 3,99, né? Barata também. Não, não, tem um pouco. É, tem um pouco. 3,90. 3,90. Quantos é melhor? 3,90. 3,90. Não, não tem uns 4,90. Não, você fica claro. Mas vai trocar. Não, é que eu tô vendo, não é? Agora, 3,90. Olha o que eu coloquei. Desenha pra essa menina. Partiu pro outro corredor, vai. vai ver a copa aí e prato olha esses pratos que lindo cada um vai por 13 eu gosto de vidro mas você não trabalha pode? pode você não quebra olha o prato do meu neném assistindo porque ninguém gasta nada daí peguei umas colheres aqui vou mostrar pra vocês quando chegar em casa e aí Por enquanto tá assim nossas coisas Aqui só é o carrinho meio que de besteira Mas tem açúcar e molho de tomate ali também O bebê dormiu, mas já acordou E o Rob tá lá Pegando mais leite Ô, bichinho que gosta de leite Né, mamãe? Né, mamãe? Oi, bichinha Onde você quer uma mamadinha? Que é porque ela já começa a berrar Porque tá na hora já de mamar Quase na hora já Ó, gente, os dois carrinhos Praticamente Tô vendo bastante peixe Tô vendo Tu gosta de peixe, hein, filho E agora partiu pra casa Porque essa menina tá já agoniada E eu também tô cansada Ó, mamãe, vambora O quê? Gente, vocês não tem noção Né, filha? Tem noção? Não deu pra gravar tanto Porque essa aqui, ó Começou a chorar Tive que pegar lá no colo Mas as compras, ó Estão aqui, ó Dois carrinhos cheios Gente, hoje tá muito calor Uma pausa pra essa aqui, ó Mamar Enquanto o papai tá colocando Todas as coisas Dentro do porta-mala O ruim daqui Eu já falei, né Que não tem sacola Então se a gente não pega a caixa A gente se ferra Mas agora eu comprei Umas três sacolinhas Pra poder ajudar Colocar as coisas miúdas E na casa a gente tira tudo Aí chegando em casa Eu mostro pra vocês É... O que eu comprei E quanto a gente gastou Tô cansada Tô muito cansada Falou Tá lotado o mercado A gente veio cedo Cedo assim Entre aspas, né Pra não pegar tanta gente Mas não adiantou nada O ruim de vir no mercado é isso Sempre tá lotado Parece uma coisa O que eu vou no lugar Tá vazio Do nada, enche Mas é isso Terminou de dar uma pra ela Porque ela ficou chatinha Lá no mercado E quando chegar em casa Eu mostro pra vocês A Cora acabou de sair Pra academia Me deixou aqui no carro Pra voltar pra casa sozinha Meu, nunca vi uma pessoa Tão viciada que meu marido Gente Ah, eu queria ser assim, sabe Não viciada Mas gostar muito de academia Eu até gosto Mas é o tempo que não tem Tô louca pra voltar a trabalhar Pra me ver como que vai ficar A Valentina Com quem ela vai ficar Direitinho Pra ver se eu consigo ter um tempo E assim ir pra academia Porque eu tenho que esperar Chegar Mês que vem Pra me ver como que vai ficar as coisas Tá farol Tá farol fechado Por isso que eu tô falando com vocês Pra mim conseguir Fazer academia Do contrário, não vou conseguir Porque eu tenho que ver o horário Certinho Que eu vou chegar em casa Com quem que ela vai ficar E tudo mais Mas tô indo embora E daqui a pouco já mostro As compras pra vocês Finalmente Cheguei em casa Graças a Deus Vou mostrar aqui pra vocês Eu ia esperar o hobby chegar Pra me ajudar A trazer todas as coisas Do carro, gente Porque eu dei Acho que foi umas 10 11 voltas Indo lá e cá Indo lá e cá Pra trazer as coisas Mas como eu estou Mas como eu estou Já cansada Quero já guardar tudo Finalizar Tomar banho Vou filmar aqui pra vocês E eu conseguir trazer tudo Vamos lá Vou começar Eu vou ir aleatório, tá gente? Não temos muito espaço Como vocês sabem Então coloquei na bancada No sofá No chão Enfim Bora Vou começar por aqui mesmo Não Vou começar desse lado Aí eu venho Ó Aqui tem peixes Congelados Filé de peixe, né? E sardinha Tudo isso é peixe Só vou passando, tá? Porque é bastante coisa Daí congelado Também Aí eu vou passar aqui, né? Depois vou Aí do lado tem esse mini chicken Que é nuggets Aí a gente comprou Queijo mussarela E peito de peru Ovos Duas cartelas de ovos E aqui tem uma aveia Em floxo Desse lado aqui Tem alface E coentro Daí desse lado aqui Tem Colô e flor, gente Congelado E brócolis congelado também Comprei essas três Essas quatro É... É escápulas Ah, esqueci, gente Enfim Pegadores de comida Comprei essas quatro Esses quatro pegadores de comida aqui Pra... Porque eu estava sem Já a minha estava velhinha Aí eu comprei elas Comprei três Lasanhas congeladas Bolognesa Frango E quatro queijos Esse arroz Parvorizado Eu amo, gente Quem aí gosta? Comente aí É... Arroz normal Comprei um só Daí eu comprei um pouco de laranja Limão É... Tomate Cebola Dois Açúcar Comprei Leite... Dois leites condensados Quatro cremes de leite Opa! É... É... Macarrão Óleo Óleo Mastomate Dois milhos Aqui são salões Arroz, feijão Que eu curto Maisena Pra quê, gente? Pra colocar na água do bebê Falam que é muito bom O banho com água de maisena Então coloquei Miojo É... Queijo ralado Lasanha Tá tentando fazer uma lasanha Não sei quando Mas eu vou fazer Então já comprei E requeijão Ah, esqueci dos feijão Comprei um feijão preto E três feijão camil Normal Daí, vindo pra cá Tem geló Mandioquinha E batata doce Vindo aqui pro chão Que caiu já Algumas coisas Aqui tem Sabonete Pasta de dente Eu comprei só duas Esquietinhas aqui E dois Papéis higiênicos Aqui tem um bom Esponja de lavar louça Esse sabãozinho de coco Porque às vezes O bebê faz aquele cocô, gente Ralinho E gruda tudo na roupa Então sai com esse sabão de coco É muito bom Papel alumínio Detergente Desodorante para mim Aí eu comprei esse surf aqui Pra lavar a casa Banheira, essas coisas Comprei o brilhante Comprei papel toalha Aí eu comprei esse daqui Que é Pinho E esse aqui é removedor Sem cheiro Álcool Esse daqui brilhante O tamanho econômico Enorme É o pra minha sogra Comprei uma candida Pra ela também Comprei dois Que é um pra mim Um pra ela Comprei o da bebê O amacente da bebê Comprei um copo Ah, gente Comprei copo Porque aqui a gente tá sem copo, né O hobby quebra muito copo Então eu comprei Um jogo de copo Aqui são leites Desnatado Pro hobby tomar com whey Comprei água Com gás Porque eu tô nessas de beber Filha A mamãe tá Mostrando Você pode sair um pouquinho Desce um pouquinho Desce Aí eu tô Viciada Na verdade a gente toma muito Eu tomo, né Muita coca Refrigerante em si Então eu vou tomar água com gás Coloco um limãozinho Essa aqui já é com gosto Né Essa aqui já é com Ó, sabor limão Vamos ver se é boa Ah, uma tapoera Robinho comprou Não sei pra que Se tem um monte aqui em casa Agora vamos pra Aqui em cima Comprei quatro desses Yakuts Três danones Comprei esse suco aqui De laranja e de uva Comprei uma manteiga Uma gelatina Três Chazinhos Duas geleias Uma de morango E uma de uva Opa, tô subindo aqui no sofá Aqui são os meus biscoitos Preferidos Que é o Oreo E esse aqui, ó Toddy Esses aqui são os meus preferidos Aí eu comprei o resto desses daqui, ó Cereal E dois doces Desse aqui de Limão com chocolate mousse Duas Da terrinha Tapioca Três Ah, minha filha Três bisnaguinhas Coquinho Um só Um Doritos Acabei pegando Doritos Comprei essa manteiga Aqui pra mim Fazer esse tribunal Que já tem E um sofilos Maluco Tô aqui no alto, gente Mas Essas foram nossas compras Ó, a gente ficou R$718 Essa brincadeirinha A gente ficou R$718 Eu tô passada 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 Passaderma R$718 Nem sei se focou aí Mas enfim Gente As coisas tá muito caras Hoje em dia Meu Deus Umas coisinhas dessas Tudo bem que eu peguei até Ah, peguei até Isso aqui Isso aqui ó Também Angelina O que você tá fazendo aí? Peguei o biscoitinho dela Ela ama até biscoito Ela adora Foi mal, filha Mas enfim Eu já vou Vou até descer aqui Porque eu tô em cima do sofá Gente Olha a situação da pessoa Pra gravar um vídeo Pra vocês Vou finalizar o vlog Por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Esse meu dia de compra Nunca mostrei Real oficial Assim Uma comprona Que a gente faz Mas Dessa vez eu quis mostrar Porque faz muito tempo Que eu não mostro Aqui no canal Sempre pego De pouquinho em pouquinho Ou de semana em semana Mas enfim Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já não esquece de avaliar O vídeo em gostei Deixa bastante like Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau